Agora vamos rever aqui os grandes momentos do Carnaval 2013, que foi vencido pelo grupo União Jingambandi, o grupo que veio de Viana, levou 300 bailarinos, 300 beçanganas e cerca de 800 jovens no grupo de apoio. Este ano, o homenageado do Carnaval da Capital foi o grupo União Jovens do Mukwashi, chamada de desfilar, mesmo sem competir, mostrou todo o seu potencial, com a alegria das cores vivas dos trajes e a elegância dos comandantes. A União Jovens do Mukwashi desfilou o som do semba e da percursão do bloco-sol, formado por membros de vários grupos da capital. A abertura do ato oficial estava marcada para as 16 horas, mas a verdade é que a festa popular começou muito antes. O emblemático União Kazukuta do Sambizanga, que há mais de 10 anos não ganha uma edição do Carnaval, foi o primeiro a desfilar com a Kazukuta na música e na dança. A União Jingambandi do município de Viana, com a dança cabecinha, foi o segundo grupo a mostrar todo o seu talento, seguido do União Jovens da Cacimba ao ritmo do semba, tal como Sagrada Esperança do Rangel. O grupo União Jingambandi falou da sinistralidade rodoviária em Luanda. A preocupação do grupo ficou patente na sua canção e dança. Bastante aplaudido, deixou um sério aviso ao grupo vencedor da edição passada, mostrando que veio para conquistar os primeiros lugares deste ano. A elegância da rainha e do rei, sob a liderança do seu comandante, deixou evidente que o Carnaval deste ano ia ser muito competitivo. Depois, foi a vez do grupo vencedor do ano passado, que mais uma vez levou a marginal o semba e, muito aplaudido, mostrou querer reconquistar o título. Os grupos União Eto-Mudieto, O Mundo da Ilha, Estrela do Pita, Operários Caboclo Meu, Juventude do Capalanga, desde dezembro, 17 de setembro, Dimba de Angola e União Kiela desfilaram assim. O SEMBA predominou na exibição da maioria dos grupos, que desfilaram da chicala até a samba. Cada um teve direito a 25 minutos, num percurso de 300 metros, definido pela organização. A disputa foi rinhida. Na Liga Africana, o Angola Magazine testemunhou a contagem dos votos e a divulgação dos resultados finais. O grupo União Gingambani superou a concorrência com 741 pontos, cantando, dançando e destacando as causas e consequências da condução imprudente, com o tema da sinistralidade nas vias rodoviárias. Pela conquista do título, o grupo leva como prémio 3 milhões de kwanzas. A organização faz contas positivas do brilhante trabalho da Comissão Nacional, Provincial e de todos os grupos envolvidos na festa. Cada um, ao seu nível, emprestou o seu melhor, o seu saber, para que pudéssemos ter esta edição do Carnaval, modéstia à parte, constituída num êxito. Por tudo aquilo que vimos nesta 35ª edição do Carnaval, em 2014, os estilos de dança, as cores, as indumentárias, a alegria e a energia contagiante dos grupos carnavalescos poderão melhorar. Chegamos ao fim desta edição do programa que lhe mostra tudo sobre a Nova Angola. Se quiser rever estas reportagens, pode fazê-lo através do nosso perfil Angola Magazine no Facebook ou através do YouTube no canal Nova Angola. Passe bem, até a próxima.